Levanta O que fazer? Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega Vai te virar Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai à feira, joga no bicho Vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã Do bate-bola sou um fubã Levanta, levanta, nega Manhosa, deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega Vai te virar Levanta, levanta, nega Manhosa, deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega Vai te virar Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai à feira, joga no bicho Vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã Tchau, 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 tchau Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai à feira, joga no bicho Vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã